Uma das mais conhecidas salas de espetáculo do Porto vai voltar a ser gerida pela Câmara Municipal. Desde 2006 que a responsabilidade da sala de espetáculos estava a cargo do encenador e produtor Filipe Laferia, mas as dificuldades económicas obrigaram agora a companhia todos ao palco a abandonar o Rivoli. A entrega da gestão na sala de espetáculos a entidades privadas não foi pacífica. Em outubro de 2006, muitas pessoas moveram ações de protesto contra a privatização do espaço. Ainda assim, Filipe Laferia tomou posse do teatro por um período de quatro anos. Em outubro de 2010, a situação já era preocupante. Salários em atraso e falta de programação faziam adivinhar o fim do encenador do Rivoli. Laferia diz que já arriscou muito no Porto e que hoje não pode abarcar sozinho a responsabilidade do teatro. Recorde-se que o encenador tinha a obrigação de pagar 5% da receita líquida da bolheteira, valores que alegadamente não foram comunicados, segundo Pedro Carvalho, vereador da CDU. Foi precisamente numa reunião a pedido dos vereadores da CDU e do PS que se estabeleceu na passada terça-feira que o famoso teatro portuense seria novamente de responsabilidade da autarquia. O teatro, esse não vai fechar portas. No início de fevereiro e até março, o Fantasporto vai animar a sala de espetáculos. Para os meses que se seguem, a programação ainda é incerta, até porque resta agora encontrar uma nova empresa que se encarregue da gestão do teatro. Obrigado.